Esse beijo Esse beijo Esse beijo Esse beijo Esse beijo Esse beijo Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Eu vou gritar pra todo mundo Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Eu vou gritar pra todo mundo Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Eu vou gritar pra todo mundo Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Eu vou gritar pra todo mundo 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 Obrigado.